No dia 27 de outubro de 2021, às 15h30, na sede da Federação Paranaense de Futebol, declara aberta esta audiência pública, em conformidade com as leis federais 10.671 de 2003 e 13.155 de 2015. Neste momento, iremos designar os árbitros para as partidas da sétima rodada do Campeonato Paranaense da Terceira Divisão. Os jogos serão realizados nos dias 30 e 31 de outubro. Vamos às partidas e aos árbitros. Cambé e Aruco, Adel Átila Tomé, Portuguesa Mondrenense e Reque, Cid Antônio dos Santos, Grecal e Foz do Iguaçu, Maicon Brito de Freitas, Irati e Paranavaí, Cristian Emanuel Rocha Lima, Arapongas e Laranja Mecânica, David Eric Pinho. Uma boa tarde.